Fala pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo Histórias de Tenente eu vou contar pra vocês a história na primeira vez que eu escutei essa frase Nada detém a inexorável marcha do tempo. Vamos lá? Então já deixa o seu curtir aí no vídeo, beleza? Vocês curtem pra caramba Histórias de Tenente, onde eu trago algumas histórias da minha formação, da minha carreira, enfim, da minha preparação também pra que você, candidato aí que tá estudando, possa observar, imaginar um pouco das coisas que acontecem e possa ver também que outras pessoas já passaram por aquilo que você tá passando, tá? Então você não tem por que baixar a cabeça. E a primeira vez que eu escutei essa frase foi no curso básico, eu tava lá no curso básico da AMAN eu era da quarta companhia, a companhia chamada Chivunk, né? E o meu comandante de companhia, ele era um capitão já antigo, né? Quase major e eu lembro que a gente já tava mais ou menos ali chegando, a gente já tava mais ou menos no meio do ano e a gente tava na ala, não sei se você já foi na AMAN, mas cada companhia fica numa ala, né? Que é um local, assim, em formato de retângulo, né? Onde tem os apartamentos dos cadetes e onde a companhia se reúne normalmente, né? Então tem a entrada da ala e aí você vai como se fosse um grande container, vamos dizer assim, né? Pra você imaginar. Só que bem maior que um container, obviamente. É uma estrutura bem retangular, assim, onde ficam os apartamentos e onde a gente se reúne. Então de um lado a gente tem a boca da ala, né? A porta de entrada da ala e normalmente a gente se reúne ali no pernoite, à noite, com o comandante de pelotão, com o comandante de companhia, no intervalo do almoço também, onde o comandante de companhia passa seus avisos, recomendações e tudo mais. E num desses dias, o comandante de companhia, ele falou assim, Cadete, já ouço sinos de Natal. E aí a gente não entendeu, né? É porque, pô, a gente tava no meio do ano ainda, mas ele tava iniciando ali, ele queria motivar a tropa. E o que ele falou? Pessoal, nada detém a inexorável marcha do tempo. Daqui a pouco tempo, vocês vão ver, daqui a pouco tempo vocês vão estar terminando o curso básico, indo pro segundo ano da Aman, que na minha época era o curso avançado. Daqui a pouco tempo, vocês vão estar escolhendo a arma de vocês, que hoje em dia o cadete ele escolhe já no segundo ano da Aman. Daqui a pouquíssimo tempo, vocês vão estar se formando na Aman, seguindo o destino aí pra tropa, pros batalhões. E a gente meio que, a gente tava ali no turbilhão do básico, né? A gente imaginava, cara, a formatura vai demorar pra caramba, né? Pô, faltam mais de três anos pra gente se formar, o que é que o capitão tá falando, né? Que falta pouco tempo. E esse tipo de coisa a gente só percebe, só entende ao longo do tempo, né? Quando o tempo passa. Realmente o tempo passa muito rápido. É que quando a gente tá no turbilhão ali na batalha, a gente não percebe, tá? Mas, pô, parece que foi ontem que eu me formei na Aman, parece que foi ontem que eu ingressei nesse PSEX, né? Parece que foi ontem que eu fiz tanta coisa. E aí o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte, cara. Nada detém a inexorável marcha do tempo e você tem que entender o seguinte, nada vai parar o tempo independente do que você estiver fazendo agora, nesse exato momento. Pode ser que você esteja passando por uma fase muito ruim na sua vida, pode ser que você esteja passando por uma fase muito boa na sua vida, nada detém a marcha inexorável do tempo. E eu queria adicionar isso, ó, três palavrinhas pra você. Pra você pensar sempre que você estiver em dificuldade. Isso vai passar, tá? Nada detém a marcha do tempo. Então se você estiver num momento difícil da sua vida, isso vai passar. Se estiver num momento bom, isso também vai passar, tá? E aí que cresce a importância de você relembrar daqueles conceitos que eu trago pra vocês, de quem planta, colhe aquilo que planta. Todos nós vamos colher aquilo que plantamos. Porque se você, nesse momento, estiver fazendo coisas ruins na sua vida, nada detém o tempo, cara. Daqui a pouco você vai estar colhendo o que você plantou. Da mesma forma, se você está plantando coisas boas, independente das suas dificuldades, isso vai refletir lá na frente, na sua colheita. Você vai colher aquilo que você plantou, tá? Então, nada detém a marcha inexorável do tempo, cara. Leva isso pra sua vida. E eu quero que você digite aqui, ó. Digite aqui nos comentários. Nada detém a inexorável marcha do tempo. Talvez você já tenha escutado essa frase. Mas digita ela aqui, cara, que eu quero saber que você entendeu a mensagem desse vídeo, tá? Porque é muito importante. Daqui a pouco, cara, você tanto pode estar realizando seus sonhos, quanto pode estar vivendo um pesadelo. Tudo depende do que você está fazendo hoje. Fé na missão. Isso vai passar. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti